Na aventura de hoje, a namorada do Homem-Aranha foi sequestrada pelo Pennywise, o palhaço Ite a Coisa Dançarino. E a missão do nosso amigo da vizinhança vai ser de tentar libertá-la sem que seja tarde demais. Será que o Homem-Aranha vai conseguir salvar a sua namorada das garras dos vilões da cidade? Fica no vídeo até o fim pra conferir e bora lá! Eu não acredito! Eu estou vendo o Pennywise acabou de sequestrar a minha namorada Mulher-Aranha. Ah! Você nunca vai ser encontrada pelo Homem-Aranha porque a gente tá num lugar muito escondido e ele não gosta desse lado da cidade. Agora eu vou brincar com você! Caramba, pessoal! O Pennywise é muito malvado! O que será que o Homem-Aranha... Peraí, o Homem-Aranha levantou e tá indo lá! Ferrou! Ai, meu Deus! A gente ali, toma! Ei, Pennywise, o Homem-Aranha tá na área! Eu vou te pegar na bolacha, seu palhaço dançarino! Toma! Toma aqui! Ai, 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 ai Aranha, despertar! Valeu! Vamos embora! Volta aqui, Pennywise! Te dei o calote! Vou pra outra lata! Caramba, Pennywise tem a mesma voz do Duende Verde! Ai, volta aqui! Agora que eu percebi isso! É verdade mesmo! Agora eu vou ver minha voz! Toma aqui! Nossa, quase que ele atrapalou minha moto! Furou a minha roda! Ele vai entrar no esconderijo do esgoto dele! Ai, toma aqui! É aqui o esconderijo! Oxi, ele fala! Onde que ele se esconde? Aqui, toma! Nossa! Meus idiotas flutuantes! Meu pai! O que ele faz aqui? Calma, eu vou ter que espionar aqui no sigilo! Calma, ele não pode perceber! Cadê ele? Cadê ele? Pronto, agora eu tô perto do carro guixo! Olha, ele tá lá! Ele tá lá! Vamos na espreita! Vamos na espreita! Aqui, parou, parou! Ele não pode olhar! Ótimo! Ele é burro! Aqui! Agora aqui! Não pode olhar! Ah! Aqui! Ah! Não tô vendo ninguém! Agora eu vou entrar debaixo desse carro! Ele vai pegar o carro guixo para rebocar todos os veículos da cidade! Aí, Pennywise! Toma essa, filho da p... Não! Yes! Parece que o Homem-Aranha conseguiu destruir o veículo! Socorro! Caramba! O Pennywise tá fugindo! Volte aqui, Pennywise! Volte aqui! Ah! 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 Nunca que você me pegará com esse avião! Que eu encontrei! Ah! Ele vai decolar! Ah! 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 Tô chegando! Legal! Ótimo! Hã? Toma aí! Você é uma idiota! Você vai flutuar também! Você é mais linda que o meu barraquinho! É o George? É! Uma filha lá! Burra! Burra! Tati! Não é essa porra! O Pennywise vai mostrar pra você o que é bom pra nós, sua idiota! Ah! Aí, moleque! Tá debochando da menina presa, é, seu vagabunduzinho? Cala a boca abaixa essa bola! É o teu mesmo! Ela tá presa igual uma saratinha! Você sabe com quem tá falando, garoto? Você é o George do Itch a Coisa e eu sou o homem! Eu sou o autor de calaburra! Tá me dando dedo no meio! Toma aqui! Seu moleque sem educação! Aqui eu vou roubar o teu maquinho de papel também, otário! Sai daqui e vaza! Vaza, moleque! Vaza! Que você pegou nesse amor! Não! A minha volta não! A minha volta não! A minha volta não! Devolve! Ah! Pronto, amor! Relaxa! Finalmente agora eu vou poder te liberar! Deixa eu ver aqui como é que é esse cadeado! Ótimo! Calma! É só um pouco de... Ah! Doutor Octopus! Eu cheguei aqui! Homem-Aranha! Tudo isso era a união dos vilões pra poder te capturar! O quê? Não acredito que isso foi um plano de vocês! Eu vou liberar a minha esposa dali! Sai daqui da minha frente, Doutor Octopus! Senão eu vou ter que sustentar a bater! Onde que é isso? Eu tenho extrato de porco! Perna de porco! Se transforme num porco! Chimbalar e chimbalei num porco doleiro! Ah! Eu não acredito! Olha o que que eu me transformei! Agora você nunca conseguirá desalgemá-la! Porque a pata de porco não deixa! Volte aqui! Eu já vou te destruir! Ai! Joga! Tchau! Joga! Não! Como é que eu vou liberar agora a Mulher-Aranha? Mulher-Aranha! Eu não vou conseguir te liberar porque a minha pata de porco é muito ruim! Eu não consigo tirar o cadeado! Ai, porcaria! Quer saber o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir no esconderijo secreto desses vilões malditos! E tentar voltar a ser humano com um antídoto! É, e então o porco-aranha foi andando até que ele encontrasse o esgoto do Pennywise! Ah, que fase, hein? Tá, tô chegando pelas espreitas! E então o porco-aranha avistou o Pennywise! Calamba, ele tá ali! Hã? Ele matou o George! Pode crer! Ah! Acabei com você, George! Toma! Calamba, mais uma vez! Oxi! Calma, mais uma vez! O porco! O porco! O plano do Dr. Octopus deu certo! Logo ele me viu! Aí! O Pennywise, eu quero um antídoto agora! Eu quero um antídoto! Calma aí! Eu acabei com o garoto e posso acabar com você! Eu acabei de arrancar o braço dele só de carro! Ah, é? Pode crer! Agora vem cá que eu vou te derrubar, otário! Onde tá o antídoto? Onde tá o antídoto? Se você me matar, você nunca saberá onde tá o antídoto! Ah, é? Então, calma! Você já viu falar que eu sou anti-bazuca? Ah! 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 Você vai flutuar também! Não, o que que eu vou ouvir? Aqui! O antídoto! O antídoto! Ah! Vou pegar! Vou pegar! Ah! Não! Se você virar o meu melhor, eu estou pegando! Vou pegar o antídoto aqui! Calma! Ah! 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 Volta aqui! Toma Pennywise! Não, não, não! Agora eu tenho medo de uma minha aranha! Finalmente! Agora eu vou poder salvar a minha namorada! Pronto! Eu te salvei, amor! Pronto! Thank you, thank you, amor! Você me salvou! Nossa! Foi uma aventura e tanto! Ah! E graças a Deus! Ah! Legal! Tchau!